No Jornal da Manhã, falando sobre justiça, Vitória Abel. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, afirmou nesta segunda-feira que o Poder Judiciário não deve tomar decisões apenas em função de pressões populares. Para a ministra, se o juiz ficar preocupado com o que os cidadãos querem em um determinado momento, ele jamais poderá exercer a função. Carmen Lúcia participou de um evento em São Paulo, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A ministra ainda destacou que a posição independente do Judiciário não significa que os magistrados não ouçam a população. Para garantir e avanço dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, dos direitos sociais, é preciso que muitas vezes nós sejamos, nós, especialmente os juízes constitucionais, sejamos não representantes, porque não somos os representantes como nos cobram, mas nós sejamos os juízes que cumprem o papel de ser contra-majoritário. Carmen Lúcia, no entanto, destacou que o conhecimento das pautas do STF pela população é positivo. Em tom de brincadeira, a ministra ainda afirmou que hoje, todo cidadão brasileiro se comporta como ministro do Supremo. Todo brasileiro hoje é o 12º ministro do Supremo, claro. Ele participa do julgamento, opina, fala. E eu dou graças a Deus, porque eu estudei na década de 70, hoje eu sou uma mulher quase centenária, como os senhores veem, e nesta condição, quando eu estudei, só nós do direito sabíamos o que era uma Constituição. A fala de Carmen Lúcia surge em meio a diversas críticas contra ministros do STF, incluindo um pedido de impeachment contra o presidente da corte, Dias Toffoli. Neste semestre, o Supremo ainda enfrenta pautas consideradas polêmicas no meio jurídico, como a invasão de celulares de autoridades. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal entregou ao ministro Alexandre de Moraes a cópia do inquérito que apura o vazamento de mensagens de políticos, juízes e procuradores. A entrega havia sido determinada na última quinta-feira. Moraes Moraes Moraes